Não me perguntas o porquê do faro Pergunta ao faro o que é que ele viu em mim Que me encontrou e andámos de braço dado Desde que sou gente foi assim Não me perguntas porquê que o escolhi Se o coração já lhe falava e eu ouvia Era a canção das ruas onde cresci Que embalava o canto da minha agonia Não me perguntas o porquê do faro Não me perguntas se estou decidida Não é escolha, é ser estar marcado Perguntas-me o porquê do faro Perguntas-me o porquê da vida Não me perguntas se me pesa a tristeza Destes versos e poemas tão antigos É uma canção que a oração é uma reza Que faz dos meus demónios meus amigos Não me perguntas o porquê de querer ficar Se o mundo inteiro começou e acaba aqui Fui quem me viu e fui buscar As outras vidas que sem saber já vivi Não me perguntas o porquê do faro Não me perguntas se estou decidida Não é escolha, é ser estar marcado Não me perguntas o porquê do faro Perguntas-me o porquê da vida Não me perguntas o porquê do faro Não me perguntas se estou decidida Não me perguntas o porquê do faro Perguntas-me o porquê da vida Um dia destas vais bater à minha porta A dizer que já não dormes de tanto pensares em mim Eu sacudo os ombros e grito que não me importa Sempre te avisarei que irias acabar assim Eu sacudo os ombros e grito que não me importa Não me perguntas o porquê do fado Não me perguntas se estou decidida A escolha é ser, é estar marcado Perguntas-me o porquê do fado Perguntas-me o porquê De vida